Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Gameplay, no canal Geoves Play Game O nome já mudou, tá mais chiques, sei lá se tá mais chiques, tá menos chiques, eu sei que o negócio tá feio Vamos lá, faz tempo que eu não trago vídeo no canal aí, o canal tá paradão Minha placa de captura, como vocês sabem, não são das melhores e aí, né, deu uma parada total, total Eu até ia comprar uma nova, mas só que assim, com as condições, ainda mais o país entrando em crise Entrando não, já tá em crise E aí ficou desse jeito Então, e eu achei esse aplicativo pelo celular Eu achei esse aplicativo pelo celular Só que aí E esse aplicativo, ele captura, né A minha imagem, né Do meu rosto Aquelas coisas assim Mas, mas Pera aí, né E Assim Eu consigo Oh Eu consigo, né Eu consigo, né Tô vendo esse controle aqui Tá E E Desculpa Tô 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 Tendo perdido aqui na luta E Tô Tendo perdendo Sabe 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 Como é que é, né Sei como é Sei como é Então Como eu estava falando Para vocês Eu achei esse aplicativo HUM ele captura o jogo do celular, e você consegue gravar, como é que está fazendo aqui, entendeu? muito legal, e pelo que eu vi, ele dá para evitar, eu estou fazendo uma festa ainda, para ver se o bicho é bom, nossa, minha parada, não, filho, olha, seu burro, eu estou fazendo, mas só que, com os anos que eu não jogo, sou ruim, vocês percebem, vamos só fazer esse, se não, vai ficar muito longo, o problema é, o celular, ele dá uma bugada, uma bugada feia, entendeu? e aí, dá o que? fica travando, como é que eu vou assistir uma game play? de um jeito que fica travando aí, fica difícil, fica difícil não, filho, não é isso que eu estou fazendo não, filho, não é isso que eu estou fazendo não, é, fica difícil de estourar, tá? fica difícil de estourar não sei, filho, não está estourando não, não ah, mulherzinha, ah ah, mãe, mulherzinha ah, mãe, mulherzinha que vergonha não, não ah, mas não, ai, não ah, ah que vergonha ah 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 que vergonha ah Olha, gostou, gostou Uma pesada bem na orelha, você toma cheio Aprendei respeitar o homem Bom galera, essa foi uma O que eu posso dizer, um vídeo praticamente piloto de teste Espero que tenha ficado bom Fora essas travadas aí Ficou bom, vou dar uma editada ali Aí vou apostando logo mais Pra que o canal Vot A gente Andar Só que assim Eu preciso da ajuda de vocês Dê uma curtida aí Compartilhe com os amigos Pra dar uma força ao canal Entendeu? Pra o canal crescer e melhorar, né? Porque os capitais estão poucos Bom galera, eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo E como diz o Velberã Que o Velberã está no Brasil Falou É nóis Tchau Tchau Tchau